Era agora a história de uma mineira que está na Venezuela e não consegue voltar para o Brasil. Por causa do coronavírus, os aeroportos estão fechados. A viagem dos sonhos para o Caribe virou um pesadelo. A policial militar aposentada, que mora em Belo Horizonte, está desde o dia 18 de março em Caracas, na Venezuela, tentando voltar para o Brasil. O meu dinheiro acabou. Não tenho mais para onde ir. Cláudia está hospedada em um hostel. Está desse jeito aqui, todo no chão. Aqui tem uma sala, uma TV, que é comum. E temos um banheiro e um quarto. Ela conta que a situação no país, que fica na costa norte da América do Sul, está tensa. Porque aqui está muito perigoso. As pessoas mesmo dizem, não sai na rua. Depois das duas horas da tarde, ninguém pode estar na rua. A gente tem que ficar aqui dentro de casa, sem água. Nem para beber tem água aqui. Ela conta que há um mês está em contato com o Itamaraty e com o consulado brasileiro. Até agora, só recebeu mensagens automáticas para que preencha um formulário e aguarde. O desespero de Cláudia foi ao ápice na última sexta-feira, quando o avião da Força Aérea Brasileira esteve em Caracas e buscou 50 pessoas, 38 servidores do Itamaraty, diplomatas e oficiais das Forças Armadas, além de 12 brasileiros em repatriação devido ao novo coronavírus. Nós não sabíamos, nós só ficamos sabendo quando o avião já tinha decolado. Então, assim, o que eu quero, o que eu espero, é que a gente não tenha sido esquecido aqui. Sabe? Que o Brasil pensa que a gente está aqui. Sabe? Que a gente está passando dificuldade. É isso. Muito triste. O Itamaraty informou que trouxe da Venezuela 12 servidores públicos. Outros 19 brasileiros vieram através de um voo negociado com o Uruguai. Aqueles que ainda não conseguiram voltar para o Brasil, segundo o Itamaraty, devem seguir em contato com o Grupo Especial de Crise para Assuntos Consulares e Migratórios. Daqui a pouquinho o Jornal da Terra...